Como choveu bastante aqui na região, quem acompanha aqui o canal sabe certamente que eu já avisei antes que se continuasse chover o volume que havia chovido até a semana passada ainda hoje amanheceu com o clima bem aberto. Se vai chover ou não, eu não sei. Mas enfim. Aí eu já avisei a vocês que quando chove muito, quando o volume de chuva é muito grande aqui, ali interdita, né? E o pessoal tá fazendo agora daqui um ponto turístico, rapaziada. Tem gente pescando aqui e tudo mais. Tem gente tomando banho aqui, tem gente tomando cachaça, é. Até que agora tem pouquíssimas pessoas, ó. Mas ainda ontem, rapaziada, tinha muita gente. E assim se encontra hoje, dia 3 de julho de 2023, a ponte que interliga aqui, Feira Nova Limoeiro, na PS50, encontra-se ainda interditada. São agora 9 horas e 14 minutos de 3 de julho de 2023.